É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Ae, 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 ae Isso que é magia, tá ligado O DJ Alex Beat vai pegar toda essa peca Vai Isso que é magia, vai Isso que é magia Se solta na frente do paredão e empina a tcheca Joga, 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 checa, ribola, checa Pouco depois, uso o reclamo e o soplê O DJ Alex Beat vai pegar toda essa fleca Vai solia, bota, soca na minha xereca Vai solia, soca, soca na minha xereca Vai solia, soca, soca na minha xereca Vai solia, soca, soca na minha xereca Se solta na frente do paredão e empina a checa Joga, 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 checa, ribola, checa